Olá galerinha da UBR e Olimpíadas Brasileira de Robótica, estamos aqui mais uma vez resolvendo as questões de prova da UBR, prova de 2022, nível 5 EFS e um ensino médio e técnico, questão 4. Células de Rui Inteligência Artificial, que acontece quando você tira as células do sapo embriões e transformá-los em novos organismos que foram evoluídos por algoritmos. Você obtém algo que os pesquisadores estão chamando a primeira máquina viva do mundo. Embora as de original células vieram de sapos, o sapo com garras africana, Xenopus Leivis, esses chamados Xenobots não se assemelham a nenhum anfíbio conhecido. O pequenas bolhas metem apenas 0,04 polegadas ou milímetro de largura e são feitas de tecido vivo que os biólogos montaram em corpos projetados por modelos de computador, de acordo com um novo estudo. Esses organismos móveis podem se mover de forma independente e coletiva, podem autocurar feridas e sobreviver por semanas de cada vez e poderia ser usado para transportar medicamentos dentro do corpo de um paciente. Cientistas relataram. Ei, CNT, MNT, eles não são um robó tradicional nem uma espécie conhecida de animal, diz o coautor do estudo Joshua Bongardi, cientista da computação e especialista robótica da Universidade de Vermont, em um artigo. Declaração. É uma nova classe de artefato, um organismo vivo e programável. O ex-Berger, M, cientistas da Universidade de Vermont e da Universidade Tut conseguiram criar o primeiro robô vivo. De acordo com o texto, os Xenobots não têm perspectiva de aplicação prática no futuro, sendo apenas uma demonstração teórica. Podem ser consideradas uma nova classe de anfíbios Xenopus laivis, revolucionando o estudo da espécie, se foram desenvolvidos com a intenção de salvar uma espécie de rã africana que está ameaçada de extinção. De ter, entre outras características, a capacidade de se recuperar após uma lesão. Sejam capazes de viver menos de 24 horas, o que restringe sua utilidade aos pesquisadores. A letra correta é a letra D de dados. Assista às outras resoluções das provas anteriores em nosso canal do YouTube. www.youtube.com.br e é o meu Brasil. Hasta la vista.